Olá meus amores do nosso canal, aqui do nosso canal de Arras com Amor, que vamos aprender hoje fazer essas areias coloridas, para decorar quem faz em jardim, fica muito bonito, eu tive essas cores, já usei algumas aqui, tem azul, amei essa azul, essa laranja, ficou linda, todas as cores, aí fiz também esses pontezinhos aqui coloridos, quem faz, serve também para dar de lembrança, a quem preferir, e os materiais é o seguinte, só areia peneirada fina, e xadrez da cor preferida, certo? Esse daqui, depois de 3 dias, deixa secando, certo? para depois guardar, para ficar a areia assim, pronto, fica assim, fica ótimo, fica muito bom, fica muito bom, para decorar os mil de jardim, então vou fazer esse processo que eu fiz agora, essa aqui é a primeira, vamos fazer, esse verde, Então o verde fica assim, esse ficou mais claro, mas esse vai ficar mais escuro, certo? Fica fininha, porque, porque esse ficou mais escuro, porque eu adicionei mais xadrez, e a terceira e última opção, vamos usar, deixa eu ver aqui, o preto, Então essas foram nossas opções de cores, essa é apenas, mais uma ideia, que eu tive, quis compartilhar com vocês, que essas areias, coloridas, para enfeitar os mil de jardim das meninas, Então pessoal, está aqui ó, já prontas as nossas areias, vou esperar 3 dias, né, para que seque, 3 ou então no outro dia, dependendo do clima da sua cidade, aqui no outro dia já está seque, porque aqui é quente, e, vocês podem fazer esses potenzinhos aqui, para dar de presente, eu coloquei aqui, só de amostra mesmo, quem gostou, já deixa o seu joinha aí, espero que vocês tenham gostado, é a ideia que eu tive para compartilhar com vocês, certo? serve também, para vocês colorir, o mini jardim, viu, das mulheradas aí, que adoram essas coisas, ó, o preto, vão ficar legal, então, se vocês gostaram, mais uma vez, deixe seu joinha, se inscreve no canal, muito obrigado, as pessoas que são inscritos, e os não inscritos, vamos procurar pessoal, a divulgar, aí o canal, New Arts com Amor, que eu estou aqui, aguardando, com muita ansiedade, viu, para bater a minha meta aí, vocês fiquem com um forte beijo, um abraço também, e seguimos daqui para frente, com mais um vídeo maravilhoso, viu, um beijo, e aí, e aí e aí, e aí, Legenda por Sônia Ruberti